Aqui, estamos retornando da cidade de Ijuparaná, acabamos de passar para o Ouro Preto e agora estamos sentindo a Jaru. E aquela motocicleta que está logo à frente ali, o condutor dela estava numa atitude um pouco suspeita. Nisso nós fizemos a consulta veicular e constou que a moto é roubada. E nós somos policiais de Jaru, 8º Batalhão, e vamos tentar fazer o contato com a guarnição do município de Jaru para fazer a abordagem da motocicleta e fazer a verificação. Está aí o resultado dessa abordagem, foi verificado que o mesmo, além de estar com a motocicleta roubada, é foragido do presídio de Ijuparaná.